Dois horas e quinze minutos e vamos agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga é com você. Oi Denise, boa tarde pra você, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, o ex-bilionário brasileiro, empresário Aike Batista, que está em prisão domiciliar na sua confortável mansão na zona sul do Rio de Janeiro, ele foi condenado nesta terça-feira a 30 anos de prisão. Sentença dada pelo juiz Marcelo Bretas, homem da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Em 2016, o Aike chegou a ser preso em um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, ficou um período preso, arrancaram lá a peruca, aquele implante da cabeça dele, uma polêmica danada, mas poucos meses depois ele conseguiu um habeas corpus, uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mais uma decisão polêmica de Gilmar Mendes. Essa condenação agora envolve casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Você lembra, né Denise, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal descobriram que a Aike teria pago 16 milhões e 500 mil dólares em propina pro grupo, pra quadrilha de Sérgio Cabral, para ter contratos e vantagens para suas empresas aqui no Rio de Janeiro. Durante o governo de Cabral, a Aike foi um parceiro do governo do Estado, investiu muita grana, inclusive em segurança pública. Aí atrás, nós temos a favela da Rocinha, São Corrado, zona sul da capital. As UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, foram financiadas por Aike Batista e pelo próprio governo do Estado. A origem do dinheiro é que a gente imagina que seja ilícita. Mas com a chegada dos militares, as UPPs estão morrendo paulatinamente e os conflitos e confrontos se intensificando em vários pontos do Rio de Janeiro.